Bom, rapaz, vocês estão aqui pra mais de um vídeo e hoje, mano, a gente tá aqui no novo jogo e talvez defesa de animes que tá lançando aqui, que é o Bulk, Elefante e Velho. Eu fui só pegar água quando eu voltei, os caras aqui falando, tipo, um bagulho, eu tirei print, o Among Us vermelho pulando, eu não tô entendendo nada, velho. Eu não tô entendendo nada, vou mandar um só vídeo. Eu tô também, não. Mano, eu realmente não entendi, eu fui pegar água, eu fui pegar água quando eu volto aqui, mano, não tô entendendo mais nada daqui, mano. Esse aqui é o novo jogo treinado, onde a gente tem aqui, meio que um lobby e, mano, olha que lobby bonito, velho, esse bagulho é muito, muito lindo, velho. Mano, esse aqui dá de 10 a 0 no lobby do All-Star, pra mim, dá de 10 a 0. Olha essa estátua do Goku, velho. Olha os matinhos, mano, como é que é bonito. Me lembra muito do Igor of Horus aqui, velho. Pior, mano, esse matinho aqui me lembra muito, tipo, o bagulho do... do... Caraca, qual que é o nome daquele jogo? Anime Legends, velho. Eu acho esse matinho muito bonito. Tá, olha, você me foca em um código? Ah, é aqui, né? Deixa eu ver, esse código aqui, ele dá tudo pra gente infinito, rapaz. E ali na loja agora, tá o Freezer, eu quero ver se eu consigo pegar ali o Freezer. Ah, tem duas lojas, eu acho. Mano, tem um logo aqui de emote chamado Random Fortnite Dance, velho. Mano, calma, deixa eu ver isso. Ó, que da hora, mano. Ah, ele só faz isso aqui. É, acho que tá meio bugadinho. Esse random aí só tem um punipão, aparentemente. Nossa, que da hora, a porta tá abrindo e fechando? Aham. Que zica, velho, tá, ó. Dá pra eu girar uma vez, mas dá pra girar 10. Vamos girar 10 logo aqui. E tem o Legendary Peach ali em cima, que é a certeza que eu pego o Legendary, né? Você tá girando igual aqui, pelo gemo ou de coins? Eu tô girando de coins. Ah, tem o de gemas lá em cima. Ó, peguei o de 5%, mano. Peguei o Freezer da primeira forma, mano. Boa. Ah, os caras falando pra eles pegarem o Freezer. Ah, tem um de 10 aqui, ó. Nossa, tem o Itigo ali de Bankai com 0.5, velho. Nossa. Ó, tem um Freezer ali também, o outro Freezer, ó. Tem um Freezer que tá na forma final e o outro ali. Ó, peguei a Bulma 5%, mano. Peguei 2 de 5%, tem 2 de Spind, velho, que eu odeio, velho. Será que a Bulma vai dar dinheiro? Cara, eu não sei, velho. Peguei a Bulma agora, vambora, mano. Vamos ver o que que eu vou pegar. Tá o Gara também. Agora eu vou pegar o Sash, que eu acho. Pegou qual? Peguei o Freezer! Peguei o Freezer de 5. O de 5, mano? Caraca. Peguei o Freezer final form, velho. Mas eu acho que tem um outro Freezer que é 2.5 ainda. Então, eu peguei... Ah, é o de... É o de Gold, que é o de 2.5. Oxi, como é que é de Gold? Não, né? Eu não sei, mas tem um Freezer ali de 2.5. Eu vou tentar pegar ele, mas não sei se eu vou conseguir, não. Eu acho que consegue, eu confio. Eu tô só pegando uns pensamentos de 100%, velho. Ah, lá em cima tem um Pitch. Tem um Pitch, velho. E aí, conseguiu? Eu queria... Não, ainda não, mas deixa eu ver. Tem a chance de eu pegar... Ó, eu já peguei o Freezer final form e a Bulma. Eu poderia tentar pegar o Ichigo, mas tipo, eu acho que ia pedir demais, já. Acho que é mais fácil eu tentar pegar esse outro Freezer aqui, velho. Deixa eu ver aqui se consigo pegar alguma coisa. Mano, calma aí. Agora que eu pensei, eu tô girando tipo 10 de espinhas, velho. Será que eu tô, tipo, pegando bagulho? Mano, até agora eu não peguei... Nossa, quase eu peguei o Freezer. Freezer de 2.5? Uhum, quase, mano. Mano, eu juro pra você. Eu só peguei pensando em 5% até agora. Beleza, eu peguei só um Freezer. Ué, eu buguei aqui o bagulho. Calma, eu saí e vou voltar. Eu buguei errada. Oxi, o de 10 dá quantos personagens? Porque ali apareceu os outros, ó. Nossa, eu tô cheio de personagens, velho. Freezer, eu peguei ele. Peguei aqui, ó, o Luffy. Mano, eu vou botar aqui, ó, esse Freezer. Aqui eu vou botar esse Freezer. E agora eu vou botar a Bulma. A Bulma deve dar dinheiro só, né, mano? Mas vamos ver, ó. Ó, os bichos voltaram agora, pessoal. A gente voltou. Será que a Bulma deu dinheiro aqui? Cara, não sei. Eu não vejo a Bulma dando porrada, tá ligado? É, eu acho que é provável isso. Ah, eu acho que eu entendi por que sempre caiu de 5%. Por quê? Porque, tipo, quando eu tô girando 10 vezes, ele sempre vai cair no mais raro que eu pegar, trado. Tipo, na minha imagem que apareceu, que é o mais raro que eu peguei. Porque eu tô pegando só de 5%. Ah, os meus aqui tá tudo... Só ruim, mano. Só ruim, ruim, ruim. O meu, cara, tem como combinar. Tem como combinar os personagens, mano. Eu não entendi. Eu não consigo. Eu só consigo dizer que pá o segundo slot. Não consigo dizer que pá o primeiro. Será que eu consigo dizer que pá o primeiro? Ah, entendi. Como é que funciona, Breno? Ah, consegui. Você tem que equipar os dois do... Dá o combine com os dois, tá ligado? Tipo, os dois do... Como é que eu falo? Os meus personagens. Aí vai o papo level 2. Ah, entendi. É isso daí. Ah, pelo menos que é uma boada, então. Ô, mas isso aqui é muita coisa, tá? Deve ter muito interessante no jogo aqui. Vamos testar agora aqui o jogo em cima, mano. Nossa, tem um pet shop ali, velho. Puxa, pet shop. Tem infinite mode, story mode. Eu quero ver como é que é o modo story desse jogo aqui. Eu também tô curioso. Nossa, que bonito, mano. Dirigível, velho. Ô, o dirigível parece a balinha lá do Mario, velho. Na minha opinião. Que coisa aqui. Pior que parece mesmo, velho. Tipo, é aquele... Eu esqueci o nome disso aqui. Então, aqui no lobby. Pois você subiu. É, eu cliquei, cliquei não. Entra no lobby daqui, ó. Olha, entra aí. Aqui. Mano, tá muito top, velho. Olha que lindo. Isso aqui é aquela sala onde o... O Gon e o... Que Lua enfrentam o Netero, trago. Tipo, jogando, né? Que eles têm que tirar a bola da mão do Netero. Eu não assisti. Cara, isso aqui é tipo... Mais ou menos ali no início do anime. Eles fazem o Exame Hunter, acontece isso. Caraca. O monumento do Rokai ali, quando é... É normal, né, mano? Quem joga a Easy é ruim. E quem joga a Hard é pro player. Nightmare nem existe. A Easy também, né, mano? Como é que vai funcionar aqui? Deixa eu ver. Ó, vamos ver. A gente começa com 500. Jô, ou seja, eu posso botar a Bulma. Que da hora, Breno. Calma, o bicho linda aqui. Ele parece com... Com... Esqueci o nome do jogo também. Ultimate Tower Defense. É, Ultimate Tower Defense. Só quando você pega o bonequinho na mão assim, fica mexendo com ele. Olha que da hora. Então, tô querendo agora tirar a Bulma daqui. Eu colocar ela no meio do campo? Mano, como é que eu tiro ela agora do... Mano, não sei, velho. Entendi, entendi. Tá, vamos ver o que a Bulma faz. A Bulma... Não tá fazendo nada. Imagina se ela dá seu tapa. Que ela é dando bills. Não, tá falando que ela dá 75 de dano, velho. Eu tô sem dinheiro. Next round, next round. Boa. Será que ela vai perder aqui, velho? Eu tirei uma Bulma minha aqui e aparentemente ela dá dinheiro mesmo. E como é que... Aí, boa. Ah, mano. Deixa eu ver quanto de vida a gente tem. A gente tem 300, mano. Calma aí. Eu preciso de um pouco mais aqui, velho. Só pra colocar o Freezer. Um pouquinho mais. Eu acho que a Bulma atrapalhou um pouquinho o esquema aqui. É, eu achei que a Bulma, tipo, atrapalhou um pouquinho o esquema. É, só um pouquinho. Vai, passa. Da next round, da next round. Eu já apertei, mas não vai. Eu tô apertando e não vai. Aí, agora foi. Na hora que a gente vai perder. Obrigado, jogo. Obrigado. É, boa. Tá, vai. Pior aqui... Ah, isso aqui eu acho que funciona que nem o... Ultimate, velho. Eu não ganho dinheiro por você matar. Sério? Nossa. Tem como, perto ali do dinheiro tem um presente. Manda pra mim. É... Manda só pra 1080, tá, Eduardo. Pra eu botar o Freezer. Ah, não tem como. Não tem como? É aqui, ó. Te mandei 100, te mandei 100. Ah, então você vai. Ah, vai quando eu troco o round. Vai, quando eu troco o round. Caraca, eu coloquei um Goku aqui. Ah, mas acho que não vai. Nossa. Nossa, enfim. 9 de vida, velho. Agora o Potente tá aqui. O Potente tá em campo. Vamos ver, ó. Vamos ver se é bonzão mesmo. O Goku dá quanto de dano? 12. O Freezer, 36. Ó, vamos ver, ó. Nossa, olha o ataque do Freezer. Nossa, ele dá dano em área já, velho. Ah, ele pegou em área. Nossa, mas pra upar ele é caro, velho. É? Eu acho que o Freezer não é muito pesadinho pra começar jogando, não, mano. Tá. Perdemos. Não, não perdemos. Perdemos, não. Mano, o Freezer, ele dá uma dano em área bacana, hein. Ó, eu vou começar botando a Bulma aqui. Ah, eu consigo dar upgrade nele. Ah, tu consegue dar upgrade nele? Consigo também. E... Deixa eu ver. Eu consigo até vender, mano, seu personagem. Caraca, devia ter atrapalhando o outro, mano. Então, caraca, deixa eu ver. Não consigo dar upgrade. Triste. Cadê, ó? Será que vai levar? Esse aqui tem... Não dá pra ver a vida dele, velho. Ih, eu dei no sem querer, velho. Ah, mas foi boa. Esquipei, esquipei. Vou tentar vender agora a Bulma. Vender não. Vou tentar upar a Bulma agora pra ver a conta que ela dá. Na evolução. Eu vou te dar 100, ó. Vê se chegou 100. Chegou, 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 chegou. Aí. Oxe, calma, deixa eu ver uma coisa. Nossa, tem como... Ah, é um bug, Breno. Olha isso daqui. Tu tá me dando um monte de 100? Então, não gasta, não. É sério? É, é bugado, ó lá. Olha lá, ó. Caraca, tu tá me dando um monte de 100, velho. Então, é bugado. Na next round, next round. Ah, não vai? Breno, é um... Nossa. Ó, eu peguei o Freeza uma vez. O Freeza, ele tá dando... Pior que, tipo, não tá chegando. Só tá aparecendo uma mensagem na tela mesmo. Não tá chegando? Ah, eu pensei que tava chegando, velho. Infelizmente, não. Mano, o Freeza tem mais... Ah, já vai perder. Nossa, dois de vida. Dois de vida, velho. Nossa, mano. O quê? A gente tá na Wave 7, velho. Tem 25. A gente não vai conseguir fazer isso aqui agora, velho. A gente, mano, seria bom o personagem, tipo, mais rápido. A gente devia ter tentado pegar o Ichigo. O Ichigo é o Ichigo. A gente poderia, porque o Ichigo é... É secreto? Não secreto não, né, mano? É um lendário, né? É, teoricamente, ele é lendário. É um lendário, mas... A porcentagem dele é um secreto, pô. É só a skin que tá lá, pô, também. O personagem secreto é bem mais raro. É, nossa. O 0.5, o bagulho ali, o mítico é mais raro. Aqui, eu acho que é mais difícil de conseguir. Então, já vamos dar aquele next round de boa. Que é meio bugado, que não vai. E agora a gente perdeu. A gente vai perder, será? Acho que não. Tô dando uns 1p grades ali. Boa. Mano. Será que eu tô com o bicho lá na frente também, né, mano? Pra não passar sufoco. Mas eu tô com o Freeza aqui, ele tá quase na última forma. Ele tá dando 89 de dano aqui. Será que ele vai ter uma transformação? Então, é que esse aqui não é o Freeza mais OP. Existe um outro Freeza que é mais OP. Esse aqui é o meu de 5% do... O Freeza mais OP é o de... Será que dá mais dano? Pelo que falaram, sim. A posição de dizer que é 2.5. Do outro... Era... Não. Do outro, 2.5, dizer que é 5. Ó, o Freeza aqui tá no máximo. Ele tá dando 112 de dano no range de 15 a cada 2 segundos. Caraca, 112? Esses personagens aqui, tá vindo com quanto? Ah, tô vendo a vida, ó. 31 de vida, Breno. Ah, só pode botar um... Só pode botar 4 Bulma, velho. Ó, tô vendo a vida deles. 19 de vida. Nossa, mas o Freeza então vai arregaçar eles. É, pô. Mas não sei porque ele tá atirando... Ah, agora tá indo, ó. Vai, next wave. Tá bom, vou botar um Freeza aqui na frente. Tô upando aqui meus Goku. Meus Goku dá quanto de dano? Dá 14, mano. Coitado. Aí sim, velho. Ó. Upei aqui, eu tô upando o Freeza aqui na frente. E agora a gente tá fazendo uma segurada. Olha o Sasuke. Nossa, o Sasuke, esse aqui é um boss? Não sei, será? Eu acho que é, hein? 469. Acho que é. Um de ataque do outro piso ali atrás leva ele. Relaxa. Então sim. Nossa, mano. Caraca, que top, velho. Calma aí. Tá, eu não tô com dinheiro pra upar aquele negócio ali. Eu vou tentar upar uma Bulma pro máximo aqui, velho. Vamos ver quanto dinheiro ela dá. Mano, a Bulma, sabe quantos danos aparece que ela dá? Demage 500, eu tô vendo. E ela falta duas evoluções ainda. Mano, como assim a Bulma dá 500 de dano e o Freeza? Mas ela não ataca. 112. Então, não sei o que eu vou botar no 500. Será que o Demage é o, tipo, o ganho que tu ganha? Então, não sei. O dinheiro? Será? Ó, agora tá dando mil. Ela tá no máximo. Vamos ver, ó. Ela tá dando mil, ela tá no máximo. Acho que é o dinheiro. Vamos ver depois, velho. Se for isso, GG, velho. GG, porque eu vou começar a apontar um monte de Freeza aqui. Eu acho que o máximo também é 4 de Freeza, talvez. Então. Fico com os Goku. O máximo do personagem pelo visto é 4, velho. Eu queria agora só testar isso, velho. Deixa eu ver. Não, olha aqui. Eu coloquei 5 Goku. Não sei se, tipo... Depende, né, da raridade do personagem. Depende da raridade, mano. Olha que bonitinho, velho. Eu ganho muito dinheiro agora, velho. Vou upar uma primeiro pro máximo. Depois eu vou upar os Freeza, velho. Os Freeza. Eu acho que a gente consegue vencer isso daqui ainda. A gente consegue também esse Freeza aqui da frente, tá dando conta nos bichos. Quanto tributo eles têm? Ah, dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver. 19 de vida. Então, eles vêm com bem pouquinho de vida. Você tá vendendo com 31 e o Freeza aqui dá 67. Ah, tá muito de boa. O Freeza segurei por um tempo ainda. Até chegar lá atrás, dá pra gente fortalecer o time. Dá, dá. Deixa eu esquivar aqui. Poderia ter um next skip, né? É, podia, né? A gente tá se acostumando mal, mano. Ó, tem auto-run aqui, velho. Tem? Aham. Ó, tem. Deixa eu tirar a música aqui e habilitar o som do jogo. Vamos ver como é que... Ah, lá, nas configurações. Eu tirei a música e habilitei o som do jogo e, pelo visto, ainda tem a música. Então, eu não entendi nada. É, tá tendo essa música ainda. Então, eu vou tirar aqui por via das dúvidas, tá real? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o de baixo também, não é. Tá bom, eu pei mais de uma bulma. E vou tentar... Oxi, olha esse Orochimaru. Orochimaru? É, como é que eles estão vindo? Nossa, mas tem 125 de vida. Por isso que o outro lá não matou ele. Então. Mas ele veio todo bugadão, correndo todo estranho. Aqui, ó. Agora esse freeze aqui vai ficar top, olha. Tá no máximo também. Quanto de dano? Deixa eu ver. 112 ainda. Coloquei outro freeze aqui. Vou colocar outro aqui atrás como linha de defesa. Boa. Coloquei um Sasuke Uchiha aqui, ó. Mano, pior que eu tenho quatro vezes que não dá pra colocar outro freeze aqui depois desse. Eu vou ver agora. E três. O que eu acho engraçado é que o freeze no All-Star, o cooldown dele, tipo, sete segundos. Aqui é dois, tá vendo? Mas também é bizarro. Nossa, agora que eu percebi também. Porque o All-Star também faz muito tempo que o All-Star tá aí. Vamos ver, ó. Primeiro vez desse jogo é um All-Star com Ultimate, velho. Misturado os dois. Eu gostei. É, mas pro lado do Ultimate. Mas é bem, tipo, lembra um pouquinho do All-Star também. Até porque eu tava em Defense Strange, lembro bastante do All-Star. Mas acho que o único que a gente descobriu até agora no vídeo foi isso daí de ficar, tipo, passando dinheiro, tipo, infinitamente. Mas, tipo, não passa dinheiro, né? Só apareceu. Se fosse bom, né? É. Ah, agora falou que eu não tenho dinheiro pra te enviar. Ah, agora fez sentido. Deixa eu ver, ó lá. Agora eu tô te mandando, ó lá, ó. Ah, eu consigo ver seu dinheiro. Quanto você tem? Então, eu tô com 7391 agora. Deixa eu passar os personagens aqui também, ó. Deixa eu ver. Ó, consigo mesmo, ó. Vou pegar seu Sasuke aqui. Tenta vender um Goku meu aí, só pra testar. Vou pegar esse Sasuke aqui, vou vender esse Sasuke. Ah, não consigo, não consigo. Ah, não consegue? Não, não, não. Fala que eu não posso. Então, velho, vou pegar seu Goku aqui agora. Tá bom, next round. Na hora que acabou o dinheiro, deu pra dar next round, velho. Eu tô upando esse Sasuke que tá aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Maximizei. Oh, o Sasuke ataca rápido, velho. Ah, igual o do teammate mesmo, porque tá aqui 0.75. É, então, é bem lembrando, tipo, o teammate mesmo, velho. Ó. É. Mano, a gente... Eu já coloquei todos os meus personagens em campo ou pado já, mano. A gente tá no wave 21. Agora tá mais de boa todos aqui, né? Os bichos tão vindo pra cima, tão morrendo tudo, mano. Tanto pro Goku, tanto pro Frieza. Uma coisa que eu tô sentindo falta aqui nesse jogo, na verdade, é um contador de dano, velho. Também, né, mano? Oh, Mad. É. Olha ali em cima, tem um tempo, ó. Que tá baixando. Será que se acabar esse tempo aqui a gente perde ou será que, tipo, o tempo que falta pra chegar na última wave? Mano, não é possível isso. Então... Ah, eu acho que... Acho que é o tempo da wave que vai aparecer skip se a gente não terminar, talvez? Eu não sei. Ó lá, aumentou de novo, ó. É, o tempo da wave, o tempo da wave. Ah, e será que se a gente acabar aquele tempo que acontece? Eu acho que mesmo que a gente não dê skip, acabando aquele tempo, eles trocam a wave. Eu tenho esse chute. Mas aí você tem saudade de um bagulho aqui de dano, velho. E olha a nossa vida. É. Dois de vida. A gente tá com dois de vida, mano. Dois de vida. A gente quase foi de base por um bagulho muito idiota, velho. Se tiver um personagem que ataca a torre, já era, tá ligado? Igual o do All Star, o do Trial. Mano, pior. Ia ser muito absurdo. Pior que realmente, mano. Se tiver um personagem que ataca a torre, mano, já era, velho. Se o boss final fizer isso, já era. Acabou pra gente. Eu tô curioso pra ver qual é o boss final. Será que vai ser Orochimaru? Então, aparentemente sim, velho. Veio um Orochimaru lá atrás, já. Vamos ver. Agora você vai vir outro. Ó, next time. Eu quero ver qual é o seu boss. Tô curioso. Vamos ver quem que vai ser o boss. Já pode ser o seu personagem? Tudo pado já, velho. Os meus, eu acho que eu coloquei... Não, falta colocar o Sasuke. Ah, daí coloca o Sasuke, ó. Aproveitando que eu tô com 15. Tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro já. Você não consegue botar mais nenhum personagem? É porque eu tô sem dinheiro. Deixa eu colocar mal o Goku. Ah, não. Fala que tem o máximo de Goku. E bugou, porque eu perdi dinheiro e meu Goku não foi. Aí, acabou. Era o boss. Demorou 12 minutos, eu matei 488, ganhei 150 de XP e 150 de moedas. Ô, louco, eu matei 60. Ganhei 150 de XP de 250. É porque eu também pedi nada na minha vida, né, velho? É, tu matou muito. Mano, é porque esse nem é um frisomar de OP. Falando que tinha um frisomar de OP ainda, pera. Eu queria ver ele, mas isso, tipo, é papo pra outro vídeo quando tiver mais sorte. Mas tá ali na loja, 2.5%. E o Ichigo também, hein? O Ichigo é tenso. Pegar ele 0.5. Bom, mas enfim, né, rapaziada? Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e fã! E aí Legenda Adriana Zanotto